Oi, oi, oi! Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Enfim, hoje a gente vai falar aí de um animatrônico que bastante gente gosta, raramente eu vi alguém falando mal dele, que é o Funtime Foxy, o meu animatrônico favorito de Sister Location e, pra mim, o melhor animatrônico Funtime entre todos. O Funtime Foxy, ele é o Foxy mais diferente entre todos os outros que já apareceram na franquia. Se vocês repararem, o Funtime Foxy não tem absolutamente nada que seja relacionado a piratas. Todos os outros Foxy, ou eles têm tapa-olho, ou perna de pau, ou um gancho na mão. Já o Funtime Foxy não tem absolutamente nada disso, ele é só uma raposa mesmo. Isso até poderia ser uma coisa ruim, porque, querendo ou não, o Foxy é uma raposa pirata, isso é meio que a marca dele, mas, sendo sincero, isso não estraga absolutamente nada o Funtime Foxy. Porque mesmo ele não tendo essas coisas aí de pirata que os outros Foxy têm, ele é o Foxy que mais chama a atenção. Todos os outros Foxys, eu gosto deles, todos eles são maravilhosos, mas, querendo ou não, eles têm meio que a mesma personalidade. Eles são piratas e acabou, eles são piratas. O Funtime Foxy, ele tem uma personalidade muito, muito forte pra mim, ele é o que mais se destaca na Ultimate Custom Night, porque lá, que tem as falas dos personagens quando eles matam você, cara, o Funtime Foxy, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Ele é tipo um apresentador que gosta de chamar atenção, que gosta de ser extrovertido, e quando ele mata a gente, ele fica falando do show dele, e ele fica se exibindo. O bicho é exibido pra caramba, o bicho é egocêntrico pra caramba, e isso é maravilhoso. É um Foxy egocêntrico que gosta de fazer apresentação pros outros, e é extrovertido pra caramba. A personalidade do Funtime Foxy, ela é maravilhosa, apresentador de palco, egocêntrico, gosta de se exibir, é extrovertido, porém, ele tem outra personalidade quando ele tá fora dos palcos, que ele prefere ficar sozinho, ele não é mais extrovertido, ele é introvertido, na verdade. Essa personalidade dele introvertido, a gente vê no próprio Sister Location, que ele fica ali no canto dele, no escuro, e quando a gente entra dentro da sala dele, o bicho já fica puto, porque ele fala, pô, sai daqui, eu quero ficar sozinho, quero ficar em paz, quero ficar quieto no meu canto, e você tá aqui enchendo meu saco. Todas essas informações a respeito da personalidade do Funtime Foxy, eu não tô tirando da bunda não, viu? E muito menos tô pegando em fanfic da internet. Essas informações, elas tão lá na enciclopédia de FNAF, ou seja, tudo que eu tô falando aqui, é oficial mesmo. O Funtime Foxy, ele tem essas duas personalidades dentro dele. Bom, eu gosto dessas personalidades dele, mas não é isso que faz o Funtime Foxy ser o meu animatrônico favorito de Sister Location, e não é o que me faz gostar dele, realmente. Eu gosto dessas personalidades dele, mas o que me faz gostar dele mesmo, é o terror que essa raposa consegue causar na gente. De verdade. Ficar no escuro, piscando aquele flash vagabundo, enquanto essa raposa tá cada vez mais perto de você, é um terror. É um terror no Sister Location, mas é um terror maior ainda no Help Wanted. A fase de passar pela sala piscando flash com o Funtime Foxy, eu juro pra vocês, foi uma das experiências mais aterrorizantes que eu já tive jogando um videogame. Eu não tô exagerando. Eu não tô falando isso porque eu gosto de FNAF, porque eu sou fanboyzinho de FNAF. Não, eu juro por tudo pra vocês, que aquela fase do Funtime Foxy no Help Wanted, foi uma das piores experiências de terror que eu já tive em um jogo de videogame. É muito tenso, é aterrorizante, é um bagulho que eu não passo mais de uma vez quando eu jogo o Help Wanted, eu não jogo essa fase de novo. Eu não jogo. Eu posso jogar qualquer outra fase, mas essa fase eu evito ao extremo de jogar, porque o Funtime Foxy é extremamente atacado nessa merda. Em Sister Location e Help Wanted, o Funtime Foxy, ele é muito assustador, mas eu sinto que ele não é tão assustador assim, lá na Custom Night de Sister Location e na UCN. Na Custom Night de Sister Location, o Funtime Foxy, ele se comporta exatamente como qualquer outro Foxy. Ele vai ficar lá dentro da cortina, fica de bisonho nele, quando ele sair, fecha a porta, pronto, acabou. É a mesma mecânica do Foxy do FNAF, praticamente. E a mecânica dele na UCN é até interessante, porque ele tem um horário de show. Se você não olha ele no horário de show dele, ele te mata. Não adianta você fechar a porta, não adianta você botar máscara, não adianta. Se você não assistir o show do Funtime Foxy, ele vai vir matar você e ponto final. Tanto que isso acaba até tornando o Funtime Foxy um dos animatrônicos mais chatos da Ultimate Custom Night, porque pelo que eu sei, todas as pessoas que jogaram a Ultimate Custom Night, elas meio que matam o Funtime Foxy, porque tem uma moedinha no jogo, que deixa você eliminar um dos animatrônicos da noite. E literalmente todo mundo que eu vi jogando Ultimate Custom Night, tira o Funtime Foxy da noite, porque esse bicho empaca pra caramba. Quando a gente fala de lore, né, de história, o Funtime Foxy tem umas coisinhas bem legais ali no mecanismo dele. Coisas que todos os outros Funtimes têm, se eu não me engano, mas eu vou falar porque é legal. O Funtime Foxy, ele tem um sistema de imitar, ele consegue imitar a voz dos outros e ele usava esse sistema pra atrair as crianças e acabar matando elas. Ele imitava as vozes dos pais das crianças pra que assim ele pudesse capturar essas crianças e levar lá pro William Afton fazer os experimentos doidos dele lá. O Funtime Foxy, ele também tem um sensor que permite que ele enxergue no escuro. Tanto que, né, a sala dele é completamente escura. A sala da Ballora também é escura, mas a Ballora fica de olho fechado toda hora, então dane-se se a sala dela é escura ou com luz, tipo, dane-se. O Funtime Foxy, ele tem uma versão alternativa dele que eu gosto, mas eu prefiro o Funtime Foxy ainda, que é o Lowbeat. O Lowbeat, ele é praticamente uma reskin do Funtime Foxy, só que laranja. Só. Tem muito o que eu falar a respeito do Lowbeat, né, mano? O Lowbeat, ele é tipo um vírus, né, tipo, que fica invadindo ali, atrapalhando você no Sister Location, na Ultimate Custom Night. E no Help Wanted, ele é realmente só uma reskin do Funtime Foxy, que é mais difícil, que é mais complicado de passar ali e tudo. Mas só, Lowbeat é só uma reskin do Funtime Foxy, ele não é um bicho diferenciado. Não, ele é só uma reskin, é o Funtime Foxy laranja. Eu gosto do Lowbeat, mas, crendo ou não, eu só gosto dele porque ele é o Funtime Foxy laranja, e com umas partes roxas no corpo. E só. Não tem muito o que eu falar a respeito do Lowbeat. Pra mim, o Funtime Foxy, ele é o melhor animatrônico Funtime entre todos, mas por favoritismo. Isso eu não vou negar pra vocês. Porque eu não gosto muito da Circus Baby, eu gosto da Ballora, mas pra mim a Ballora é extremamente mal aproveitada, é uma animatrônica maravilhosa, mas ela é muito mal aproveitada. O Funtime Freddy, eu gosto bastante dele pra caramba, e pra mim ele quase empata ali com o Funtime Foxy. Mas o Funtime Foxy, pra mim, ganha com essa personalidade exibida, egocêntrica. Eu gosto de personagens assim, eu gosto de personagens que gostam de se exibir, que gostam de se mostrar pros outros, falar, ó, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, eu gosto de personagens assim. E por causa disso, que pra mim, Funtime Foxy, ele é o melhor animatrônico Funtime, entre todos os outros. E por favor, use mais esse bicho, Scott Carlton. Pode usar. Coloca esse bicho em todos os cantos que você puder. Por favor, esse bicho é maravilhoso. Eu estou desculpado, mas não havia mais espaço na esta escada para nós ambos. Por favor, que tenha mais algum minigame usando o Funtime Foxy lá no Helper Wanted 2. Por favor, porque esse bicho, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Mais um vídeo aqui de opiniãozinha dos animatrônicos dessa franquia maravilhosa, que é a FNAF. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhem, deixem o like, se inscrevam. As mesmas coisas de sempre. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço, um beijo pra vocês e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho